Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e esse é o vídeo das nossas metas pra 2018. Uma meta desse ano pra mim é continuar sem comprar livros. Vixe, ah, ei, isso é uma boa meta, inclusive, porque é uma meta que eu não vou colocar esse ano, vai, que eu sei. Porque, assim, ano passado eu coloquei essa meta, assim, em comparação aos outros anos, eu comprei bem menos. É, pode vir. Mas esse ano não, porque eu tô me desfazendo de muitos livros da minha estante, tô vendendo uma ruma, e eu quero livros novos. Olha, eu quero livros novos. Mas também não vou comprar muitos, porque a situação não tá fácil, brasileira, tá difícil. Não, no meu caso é só porque eu tô com muitos livros, gente, da minha estante eu terei 70 livros que eu não quero ler. Assim, não faço questão de ler e não vou ler. E ainda tem 150, ah, eu não vou ler isso aqui. Não, tem quase isso. Tipo, então eu preciso ler os meus livros, não tem condições, não tem condições. Agora sim, eu também não vou ficar, tipo, não posso se martirizando. Se martirizando. Não, tem condições. Sempre aparece um livro que a pessoa quer muito e fala, ah, eu vou ler o outro, né? É, se tiver um livro que eu quiser muito, muito, melhor eu vou comprar também. E aí... Uns 10 por mês? Ok, por quê? Vinculado a essa meta, outra meta que eu quero é ler os presentes. Eu vou continuar com essa meta porque eu, literalmente, não cumpri ano passado, então os presentes que eu já ganhei há muito tempo. É, tem livros que eu ganhei, tipo, há 4 anos, 5 anos e eu nunca li, gente. Eu preciso, se as pessoas me deram, provavelmente o livro é bom, né? Teve os presentes que eu ganhei, eu li e vendi. Teve os presentes que eu não li e vendi também. Ok? Mas ainda tem uma aqui que eu tenho que ler. Eu venho tudo. E ler os livros não lidos já estão, né? Ah, é. Tudo isso, gente, então... Não, uma das minhas metas, na verdade, é ler todos os livros não lidos. Porque desses que eu me desfiz, sobrou, tipo, poucos não lidos. Sim. Tipo, uns 20, né? Não é poucos também, mas é poucos, né? Eu não vendi ainda não, se alguém quiser comprar, compra. Outra meta é vender os meus livros. Opa! Como a gente acabou de falar, não está fácil, a crise está aí para todo mundo, parece. Pra todo mundo não, né? Mas assim, por geral, está uma crisezinha. E aí, esses 70 livros, muito provavelmente eu ainda vou tirar outros livros e eu preciso, este ano ainda, eu guardei. Eu não posso guardar porque senão não vai sair, entendeu? Aí eu tenho que tirar para vender mesmo, de fato, esses livros. Uma outra meta também é uma meta de continuidade aqui neste canal, mas é ler livros mais conhecidos. Entendi, é. A gente ainda lido o eixo dos Estados Unidos, Reino Unido, né? Como sempre e tal. E tentado ler também livro mais nacional e... Tudo mais. Coisas desse tipo. Que pode a gente, tipo, meio natural, né? A gente já procura isso. É. Alguma coisa que eu preciso ler mais, que eu preciso não, assim, nem é preciso de nada, né? A minha pessoa precisa comer e viver em paz, sabe isso? Mas é uma coisa que eu quero. Para esse ano, eu estou procurando ler contos. Porque desde dezembro eu estou gostando de ler uns contos. Outra meta que eu também venho praticando ou tentando praticar, essa é mais desapagada. Quando eu comecei o canal, por exemplo, era aquela coisa, tipo, não, é questão de honra. Eu vou acabar esse livro. Tem que acabar. Hoje em dia eu estou, tipo, gente, eu insisto um pouquinho. Mas se eu não estou gostando, você não está me fazendo feliz? Olha quantos livros para serem lidos na vida, não é mesmo? Então, passo para o próximo e aí eu quero praticar mais isso. Para tentar tirar das noias da vida, sabe? E isso é uma pessoa mais leve. É, acho bom. Minha meta de vida é uma pessoa mais leve. Ser feliz, né? Viver feliz com a minha meta. É, exatamente. Minha última meta, tirando a quantidade de livros, que a gente vai falar já já. Ah, ainda tem. É cumprir os desafios de Mulheres para Além, que é um projeto da nossa querida Yara Piccolo. E esse mês eu já comecei a ler o meu livro, que é de um atora nacional. Top! Parou! Já li então o meu. Aqueles, eu não estava nem em seguida. Mas é que já li, é um ator nacional. E tem um plus aí. Em março, eu não sei como vai ser o desafio, né? Porque é surpresa. Mas, como eu falei no ano passado, para esse ano eu quero ler autoras e protagonistas femininas. Mulheres que... Não. Só. Só isso. Só isso. Em março, não. Em março. Eu fiquei só todos todos. Que escuro, meu queridinho. Em março eu quero ler Mulheres que Escrevem Sobre Mulheres. Porque no ano passado eu fiz, né? Meio de BI e tal. Só que eu fiquei um pouco incomodada em alguns livros de tipo... Mesmo sendo mulher escrevendo, aí a mulher pega e escreve sobre um homem. Que a gente já vê muito, entendeu? Tipo, aí eu fiz, não. Eu quero ler de Mulheres que Escrevem Sobre Mulheres. Tá, então vamos lá. Pergunta do que não quer calar. Quantos livros você quer ler esse ano? Esse ano eu quero ler e eu vou manter a meta do ano passado. Que já foi um pouco difícil e corrido no final do ano. Que é de 60 livros. Eu tô correndo agora, ó. No começo do ano. Porque vai começar o semestre e eu não conseguir ficar folgado depois. Tenho certeza já. É, no meu caso... Enfim, último ano de curso. Tem 60 aí, batendo na porta. Vai ser uma correria danada. Eu queria colocar 50 livros. Só que eu fico com um toquezinho aí de leve. Que não dá pra ler por 12. Eu gosto que não dá pra ler por 12. Então eu vou colocar 48 livros. Que eu acho que é a minha meta de 2016, se eu não me engano. Eu até consegui cumprir. Mas enfim, passado foi uma negação. E aí esse ano eu vou ver. Eu vou... Ah, eu também não cumpri. É, também a gente tá aqui, né? Vamos só... É, vamos só... É só pra gente ter um norte, né? A gente faz isso só pra ter um norte. Mas a gente sabe que pode ser que ficar no ano. Provavelmente vai dar tudo esse momento de novo. Mais ou menos. Inclusive tem uma coisa. No último vídeo da gente revendo metas. O povo disseram, ah, minha meta era 50, mas eu só ler 40 mil. Eu falei, gente, concluiu a meta. É dois livros e eu tô aqui, ó. Que coisa! Até 15 livros eu tô dizendo que eu conclui minha meta. Ok? Eles não querem. Pronto, foi só isso. Eu não dei muita meta não pra esse ano mesmo. Eu tô aqui só? Tá vivendo, tá? Pensa que isso aí sempre importa. E vamos pra frente. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais são suas metas principais, assim, literárias pra esse ano. Diga aí. Ninguém quer saber também. Diga. Já disse. Já disse. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é aquela mesma história. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Mandar esse vídeo pros seus amigos pra eles criarem metas também. Aqueles que dividem com a gente. E fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Cara, eu tava postando pela... Eu tô morrendo. Posta aí pra eu tirar um print e postar. Posta no Instagram. Tocar também ou me abaixo. Ai! Eu não sei mais ou não. É o que isso?